Boa noite, Guto. Boa noite. Queria a sua visão do jogo, de uma partida que o Curitiba teve a sua estratégia, surtindo resultado, imagino, gostaria da sua explicação até certo ponto, mas depois acabou sofrendo os dois gols que levaram a mais uma derrota fora de casa. Obrigado, Guto. Nós estivemos muito perto de fazer o gol. E uma jogada que poderia ser uma jogada decisiva, mais uma vez, a arbitragem pesa. Se eu for analisar jogadas sem tanto peso da partida, ele inverteu vários lances. Dava de um lado, não dava do outro. Eu não sei que critério ele adotou. Por exemplo, no primeiro tempo, o meu jogador foi tocado no ar, logo no início do jogo, e desabou. Ele mandou seguir, disse que não foi nada. Aí, no lance do Júnior Santos, parece que até que me machucou, estímulo as melhoras para ele e tal, ele apita a falta. Lance igualzinho. Igualzinho. A tal da cama de gato. Por que de um lado sim e do outro lado não? O que ele foi apitar naquele lance que nós fizemos na tabela, que o Bruno entrou sozinho e fez o gol? 1x0 para a gente, naquela altura do jogo, talvez 24 no segundo tempo. Meu, do jeito que a gente estava jogando e o Botafogo já entrando no desespero, a gente ia fechar a casinha e não tomava gol mais. Não ia mais tomar gol. E, infelizmente, o gol não surgiu numa jogada deles, surgiu numa bola parada onde nós erramos. Nós tivemos uma falha. Aliás, algumas falhas individuais, infelizmente. São coisas que a gente tem que ajustar. E surgiu num momento onde houve algumas trocas, mesmo havendo explicação, havendo uma série de situações, a mudança acaba gerando um espaço que eles acabaram aproveitando. Infelizmente. O segundo gol foi consequência do primeiro, porque o primeiro gol abateu a nossa equipe. A nossa equipe não tinha nem reagido. Tanto é que a diferença de tempo, acho que dá quanto? Três, quatro minutos? Nem isso. Depois, a gente respira, consegue buscar alguma coisa, consegue criar alguma coisa, mas eles também, no contra-ataque, deixaram de fazer o terceiro. eu saio feliz com algumas coisas que eu vi, mas, lógico, muito, muito... A palavra não dá nem para dizer em relação a ter perdido um jogo que a gente construiu para poder ganhar. e, no momento da partida, no momento crucial da partida, ter sido prejudicado. O normal, o normal, era deixar o lance seguir e depois analisar. Ele parou antes da batida em gol. Por quê? Há jogo perigoso? Que jogo perigoso que teve ali? Analisando o vídeo, não teve jogo perigoso nenhum. Então, o VAR só serve para alguns tipos de situação e para alguns tipos de interesse. Precisamos melhorar isso aí. Couto, para conseguir o objetivo de permanecer na Série A, desses cinco jogos com você no comando, o time está jogando o suficiente para se livrar do rebaixamento? Eu acho que nós estamos em um crescimento, jogo a jogo. Isso é o campeonato que vai dizer. Até porque, embaixo, tem muita gente também errando igual. O campeonato está nivelado. A gente tem feito muito bem a lição de casa, se você analisar da primeira partida que nós comandamos para essa partida, jogo a jogo a equipe vem evoluindo. E nós acreditamos. O impossível só acontece depois que já foi. E nós acreditamos até pelo salto de qualidade que a gente vem tendo jogo a jogo. ninguém ganha na véspera. Hoje, até o Peru não morre mais na véspera. Você tinha falado depois do jogo do América de buscar um equilíbrio entre ataque e defesa do time. Depois de um primeiro tempo amarrado, na segunda etapa foi bem laicá, que os dois times poderiam ter feito gol. Como é que você viu aquele cenário naquele momento? Não era um cenário interessante para nós. Ele mudou três peças e essas três peças fisicamente fizeram uma certa diferença naquele momento. A nossa equipe suportou, eles não conseguiram o gol. Para ele, estava mais interessante porque os contra-ataques estavam chegando com mais efetividade que a gente. isso aí é uma outra coisa importante. Quantos jogos o Botafogo perdeu após a entrada do Tiquinho, do Carlos Eduardo, do Lucas e do Marçal? Quantos jogos eles perderam? Nenhum. O Botafogo que estava com 31 pontos não é o Botafogo de hoje. o Botafogo de hoje é outro time. É um time mais maduro, é um time forte, que joga muito bem em transição, que propõe bem o jogo e nós fizemos um jogo de igual para igual com esse Botafogo, que foi lá dentro da Arena Castelão e botou três em cima do Fortaleza. O que foi amarrado aqui para o último jogo foi com América Mineiro, que é um time com uma transição rapidíssima, uma equipe que está brigando pela Libertadores. então as coisas não são assim não. Acho que perdeu de um a zero para o Flamengo, que está decidindo o quê? Está brigando pelo quê o Flamengo? Então é sinal que nós estamos crescendo, é sinal que nós estamos jogando cada vez melhor e os resultados vão acontecer. Vão acontecer, já tem acontecido dentro de casa e nós vamos conseguir fazer esses resultados fora. Uma hora a gente encaixa, a gente acreditar e trabalhar como a gente vem trabalhando. A gente vem trabalhando muito, muito. Hoje, sinceramente, foi doído, foi doído a gente ter perdido esse jogo, porque eu acho que no mínimo, no mínimo, um empate, no mínimo. E se não tivesse o erro de arbitragem, talvez a gente tivesse até chance de ganhar. Guto, duas situações mais táticas, a explicação da sua parte pela troca na lateral, o que você buscava com o Natan para iniciar o jogo e o ataque com o Fabrício fazendo a função do homem mais avançado para dar mais mobilidade ao time. O que você achou disso na aplicação, se pode ser algo repetido até mesmo quando você tiver o centroavante à disposição? Conforme você vai mostrando o jogo, vai mostrando qualidade, você tende a ter outras oportunidades. A busca do Natan ali, porque na minha concepção, o time do Botafogo tem um lado esquerdo muito forte. E se você não colocar, se a gente não tivesse colocado o que nós colocamos para enfrentar o Marçal, ia estar toda hora dobrando com o Jefinho, que é um jogador extremamente veloz, incisivo, e que estava criando jogadas nas outras partidas, vinha sendo o jogador decisivo do Botafogo. Na criação das jogadas, quem vinha matando é o Tiquinho, é o Carlos Eduardo, mas quem vinha criando era o Jefinho. e o Natan praticamente anulou o Jefinho, tanto é que foi substituído. E o Varguei conseguiu jogar em cima do Marçal. E nós conseguimos ainda contra-atacar nas costas dos zagueiros e principalmente do Sarabia. Foi onde a gente criou as melhores oportunidades. O jogo foi planejado para isso. Infelizmente nós não fizemos o gol, mas foi ali que nós criamos as melhores oportunidades. Então as mudanças elas vieram para isso. A vinda do Fabrício, a gente perde um pouco presença diária, perde intensidade de marcação, mas a gente ganha posse. O time encorpa dentro do campo do adversário e ele não deixa de atacar. Se você pegar a planilha final do jogo, talvez tenha sido o jogo que nós tivemos mais lance dentro da área. Por quê? Porque a gente errou pouco na intermediária de ataque. Nós fizemos um jogo rápido de aproximação boa, o Bruno e o Robinho aparecendo muito bem e alimentando muito bem a linha da frente. Tivemos uma saída mais rápida com o Varley que fez tanto defensivo quanto ofensivo muito bem enquanto teve gás. A gente não pode esquecer que o Varley vem entrando que ele ficou 40 dias parado e depois que ele voltou acho que o terceiro ou quarto jogo e esse que ele foi mais longe porque ele vinha entrando esse é o primeiro que ele entra como titular e conseguiu esticar e ir até 25 do segundo tempo 24, 25 do segundo tempo. São processos que a gente está tendo o Robinho é a mesma coisa. Quando nós chegamos os caras estavam saindo do departamento médico depois de um longo tempo. Então a gente vem trabalhando firme e forte no meio da competição trocando o pneu e as coisas vêm evoluindo. É por isso que eu acredito que a gente vá atingir os nossos objetivos. Boa noite. Davi Barros do GE. Você falou um pouco sobre o jefinho do lado esquerdo do lado direito de defesa do Curitiba que isso era uma arma forte do Botafogo e que por outro lado vocês estavam tentando explorar principalmente do lado direito de defesa do Botafogo esquerdo de ataque do Curitiba as costas do Sarávia. Queria saber se eram realmente essas duas questões esses dois aspectos que vocês estavam tentando explorar e também se proteger ou tinha alguma outra que você planejou para o jogo de hoje? Não, cara o time do Botafogo o Tiquinho é um jogador diferenciado dentro do Brasil um cara que tem uma retenção de bola passada larga giro presença diária centro-avante centro-avante jogando no Brasil ele está entre os top cinco o cara que tem no currículo os clubes que ele passou e com destaque no futebol clube do Porto Champions League e o caramba não é qualquer um e um outro jogador que vinha bem no Botafogo mas que hoje a gente conseguiu anular graças ao bom trabalho do Jesus mais uma partida muito boa foi o Carlos Eduardo que é um cara que também vinha decidindo os jogos do Botafogo jogador criativo então e ele veio com o tanque lá do lado direito o centro-avante mas é é um jogador de muita força causou algumas dificuldades mas nós conseguimos ainda equilibrar não foi por ali que a gente foi vazado então é o poder poder de aquisição é o poder do Botafogo crescendo e volto a falar o Botafogo do primeiro turno não é esse Botafogo de agora do pós-janela o Botafogo do pós-janela é outro time e é um time que se puxar o histórico aí de classificação de pontuação deve estar pontuando aí entre os oito melhores alguma coisa assim se eu não tiver errado pós pós a entrada desses jogadores da janela do pós-janela do pós-janela